Tarefa primordial de todo dia é desembarassar o cabelo, mais do que aparência, mas é questão de bem-estar, de autocuidado. Nesses dias quentes é impossível ficar com ele solto, então procuro prendê-lo, fazer algum penteado. Mesmo estando em casa, gosto de me sentir apresentável, gosto de me olhar no espelho e me sentir bem com a imagem que vejo e de que as pessoas ao meu redor também me vejam bem. Gosto de usar produtos para deixar o meu cabelo bem alinhado, bem cuidado. Tudo isso é questão de autocuidado. Não é somente vaidade ou questão de estética, mas é importante a gente se cuidar e a gente estar bem. E o autocuidado, ele nos deixa bem e isso eleva a nossa autoestima. Então, tudo que possa nos ajudar é importante fazer o que nos deixa bem, o que nos faz nos sentir bem. Cabelo para mim é uma questão muito importante, é um termômetro para mim, para minha autoestima. Essa gelatina eu comprei na Shopee, parte de um kit na qual vem também um creme de pentear, que será resenha no próximo vídeo. O link desses produtos eu vou deixar aí na descrição. Essa é a gelatina super bonita da Probelly, de fixação média, cacho dos sonhos. Esse kit contém quatro variações aí para você escolher. Eu pedi esse vermelho aqui específico porque ele é indicado para cabelos ondulados, que é o tipo do meu cabelo. Ele é bem gelatinoso, ele tem um aroma, um perfume muito bom, bem agradável, não é nada enjoativo. E ele rende. Eu já, antes de vir fazer essa resenha, eu testei ele há alguns dias e ele fixa bastante. E o que eu gostei, que ele tem uma fixação natural, ele tem um aspecto natural. Você não percebe, não deixa o cabelo duro, não deixa o cabelo com aquela sensação de que você passou muito gel ou muita gelatina. Eu alinha os fios, que era o que eu estava procurando, uma gelatina para alinhar os meus fios. Principalmente quando eu uso o meu cabelo preso, assim como está aí no vídeo. Gostei do aroma, gostei do resultado, é uma embalagem de 300 gramas. Recomendo e vou deixar o link aí do produto para você também poder escolher o melhor que se adeque ao seu tipo de cabelo. Essa daqui diz que tem um efeito anti-gravidade, sedosidade e nutrição, controle e definição, hidratação e ativação dos cachos. Para onduladas e cacheadas. Contem bloto de bambu, centelha asiática e concentrado de queratina. Então está aí uma dica de uma gelatina boa e barata. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo. Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!